Em 1967, o Papa Paulo VI, para comemorar os 1900 anos do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, proclamou um ano da fé. O mesmo gesto se repete agora com o Papa Bento XVI, que no dia 16 de outubro do ano passado anunciou o ano da fé, de 11 de outubro de 2012 a 24 de novembro de 2013, aproveitando-se do quinquagésimo aniversário do início do Conselho Vaticano II. No último sábado, dia 20 de outubro, no Crato, o bispo diocesano Dom Fernando Panico celebrou missa, abrindo o ano da fé. Sobre este assunto fala a nossa reportagem o padre Edmilson Neves, ele que é pároco da Sé Catedral. O ano da fé foi instituído, de fato, pelo Papa Bento XVI para celebrar inicialmente os 50 anos da realização do Conselho do Acumente Vaticano II, que foi aberto oficialmente no dia 11 de outubro de 1962. Esse Conselho que é responsável pela grande reforma da nossa Igreja em todos os aspectos, inclusive no campo da liturgia. Foi onde aconteceu a mudança do latim para a língua vernáculo nas missas, a permissão do sacerdote andar paisano. Então, são várias situações e também a abertura da Igreja para o mundo. Um dos gestos que a história guardou de João XXIII, que foi o Papa que convocou o Conselho, é que ele, em uma determinada sala do Vaticano, abriu as janelas e disse que é hora de deixar o vento da modernidade entrar em nossas estruturas. Então, para celebrar esse Conselho, nos 50 anos do Conselho, o Papa estimulou o mundo todo para celebrar o ano da fé. Ele mesmo já o abriu, no dia 11 de outubro, na Praça de São Pedro. E agora as dioceses estão reproduzindo o mesmo gesto do Papa para celebrar a fé. Um segundo momento seria para revigorar a fé do nosso povo, confessar a fé. Ou seja, proclamar para o mundo em quem nós acreditamos, Jesus de Nazaré. Os senhores da Igreja vão aproveitar o momento para já começar a celebrar os 100 anos da diocese brasileira. Nós já estamos, de fato, no triênio de preparação para o centenário da nossa diocese, inclusive, o nosso bispo, juntamente com as lideranças, nós temos um plano chamado Plano de Pastoral Diocesano, que orienta a nossa caminhada para o jubileu, com 10 projetos já aprovados em plena execução. Inclusive, já com o triênio totalmente organizado, com datas, toda a organização para a celebração desse centenário. Inclusive, é previsto a visita do embaixador do Papa no Brasil, na celebração de encerramento, que vai ser no dia 19 de outubro de 2014. Tudo indica que no estádio Mirandão, aqui do Crato. O senhor falou em projetos. Que projetos? Vários. Por exemplo, projetos ligados à área da formação da fé do povo, com a chamada Escola Fé e Vida. Nós temos o projeto de realizar o 13º Inter-Eclesial, que vai ser um grande encontro em 2013, janeiro de 2013, quando mais de 3.500 delegados de diversas partes do Brasil, e da América Latina e do Caribe estarão reunidos em Juazeiro para refletir sobre a vida comunitária na nossa igreja. E acontecimentos como a dedicação da Catedral, no dia 20 de outubro de 2013, a participação da Diocese na Jornada Mundial da Juventude com o Papa, no Rio de Janeiro, em julho também de 2013. Então, uma série de atividades marcam a nossa caminhada para o centenário. Legenda Adriana Zanotto